O campeonato brasileiro está na reta final e no próximo domingo, Flamengo e Internacional entram em campo em duelo mais importante da 37ª rodada da competição. O jogo com clima de final pode definir o campeão, uma vez que em caso de vitória do Colorado, o troféu vai para os gaúchos. No entanto, o mais querido ainda é um dos favoritos ao título e tem grandes chances de se tornar campeão. Para levantar a taça mais uma vez, o Flamengo depende apenas de si. Contudo, a conquista do Brasileirão só será possível na última rodada, de acordo com os resultados da próxima partida. Para ser optacampeão brasileiro, o mais querido tem as seguintes possibilidades à sua frente. Possibilidade 1 Caso vença o Internacional, precisa vencer o São Paulo na última rodada. Contudo, caso não vença os paulistas, precisa torcer por um tropeço do Internacional contra o Corinthians. Possibilidade 2 Caso empate com o Internacional, precisa vencer o São Paulo e ainda torcer por uma derrota do Internacional contra o Corinthians. Possibilidade 3 Caso perca para o Internacional, as chances de conquistar o título são nulas. Caso perca para o Internacional contra 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 o Internacional contra